Bom, aqui no município de Rolim de Moura hoje, nessa segunda-feira, uma programação especial aqui no Banco de Sangue na Femiron. A gente vai conversar com o Carlos Augusto, que é diretor aqui da unidade, que vai explicar um pouco mais para você que está em casa sobre essa coleta especial hoje. Carlos, uma coleta especial, porque realmente o banco está precisando de sangue. Nós estamos precisando de sangue, bom dia a todos. Nós temos que agradecer, antes de falar qualquer coisa, temos que agradecer a Prefeitura de Rolim de Moura, na figura do prefeito, que cedeu para a gente dois profissionais, dois médicos. Um que atende na segunda-feira, das 7h às 17h, e outro que atende para a gente terças e quintas, das 7h ao meio-dia. A gente tem que agradecer isso imensamente, porque nosso seletivo atrasou um pouquinho, porque a gente está aguardando que os médicos se apresentem. Então, enquanto isso, nós fomos salvos pela Prefeitura, então a gente tem que agradecer. E hoje, a nossa coleta, que vai até as 17h, é uma coleta que a gente pede que todo mundo compareça. Por quê? Porque nós ficamos um tempo sem coleta. Então, nós estamos com um déficit de sangue, está faltando sangue. Então, a gente pede qualquer tipo, não precisa ser um tipo específico, não. Qualquer doador que pudesse apresentar, a gente agradece muito, porque nós estamos com uma falta devido a esse problema que nós ficamos alguns dias sem coleta. Carlos, a gente sempre fala sobre isso, mas quais são os critérios para que a pessoa possa vir doar? Ah, eu quero doar, mas eu não sei realmente o que é preciso. Bom, primeiro, se não for maior de idade, tem que trazer um acompanhante responsável. Segundo, ter um peso acima de 50 quilos, 54 quilos. Se alimentar bem de manhã para poder vir para cá. Aqueles que almoçarem, aguarde duas horas para fazer a coleta, porque pode ter algum probleminha na hora que almoçou, está de barriga cheia, mas duas horas depois pode fazer. Quem teve Covid, tem que aguardar 30 dias, e quem vacinou, 7 dias. Basicamente, é isso que a gente cobra mais. Essa programação especial somente hoje? Não, a princípio, nós vamos tentar fazer isso essa semana e a semana que vem, até que chegue um médico efetivo nosso, que aí vai voltar às quartas-feiras, o dia inteiro. Mas hoje, semana que vem, hoje, segunda-feira que vem, nós vamos tentar fazer das 7 às 17.